Fala rapaziada, beleza? Wolfie X, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui pra fazer uma tag que vocês me pediram pra caramba pra fazer Que é a imitando intro de youtuber Sim, eu vi isso num canal, deixa eu só colocar aqui pra ver que eu to gravando Eu vi isso num canal, não lembro de que, mas é muito legal a tag Tipo assim, eu vou imitar por exemplo a intro de um youtuber Por exemplo, eu falo, fala rapaziada, beleza? E ela vai ter que adivinhar de quem que é o youtuber, entendeu? Ela não acompanha muito o youtuber, então acho que você vai perder Deixa eu vir pra trás aqui, vamos lá, você quer começar fazendo a intro ou você quer começar adivinhando? Adivinhando Adivinhando? Então vamos lá Deixa eu pensar em youtuber, calma, 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 tem que pensar Vai Caraca mano, tipo eu vejo tanto youtuber aqui, caraca Mas você não pode falar pra gente assim, fala rapaziada, beleza? Vou ouvir aqui, então pode falar pra gente, fala rapaziada, tem alguém que entender Beleza? Então vamos lá, deixa eu pensar em alguém Oi pessoal Não é a Kefra Dá uma dica É namorar no diagnóstico meu Negra Não 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 é a Mar Não é a Mar Não é a Mar Não é a Mar Eu não lembro também, caraca, deu branco Namorado de Amorceu? Tipo eu conheço amigo? Pessoalmente? Não 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 Então nós vamos ver na Nandia, o link pra cá Não, de Portugal não É namorado do cara de Portugal Como que é o nome dela? É a moça, mas eu sei que é ela Tá, e ela acertou, é a Miss galera, é a Miss É, vai, é um ponto pra você, agora faz a intro Olá É sério isso? Aham Olá Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vlog de AI Eu sou o Felipe Neto Ah, é que ele fala tipo, olá 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 Beleza, é bom, beleza, tá Deixa eu pensar em alguém, pensa em alguém Vai E aí galera Você me vê? Não, eu não sei, eu estou aqui E aí galera, beleza, quem fala é o... Eu conheço Você sabe quem que é ele? Ele mora aqui em Londrina Ele é amigo e amigo seu Pera, tem quase a minha idade Tem Luguin? Luguin, é isso Eu pensei nele E aí galera, eu vejo que eu falo Luguin Acho que é assim, é assim né, Lurola É Vai, dois a um Caraca, ela tá adivinhando alguns Oi, oi gente Ela foi era mais fácil, cara Quefro Caraca, tipo Pensa em alguém Pensa em algum youtuber Pensa, 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 pensa Deixa eu ver Caraca É complicado velho Você esquece aí dentro do youtuber na hora Mas... Hum... Que raiva do celular Olá galera, eu sou o Lucas Marques Não, tem que falar o nome do canal Ah É doido... Eu só falei um nome Só falei o nome dele Porque ele fala o nome dele na intro Nossa... Eu conheço E se você é um fodinha Agora deixa eu ver no seu joinha Nunca ouvi na minha vida Você sabia Errou Quem é? Você sabia Sabia? Você sabia logo no canal Ah não Tá, então eu tô ganhando de 2 a 1 dela Vai Ai, quem perder vai sofrer algum castigo, tá galera? Não é só assim Vai ver esse vídeo ou não? Não Não, nesse vídeo Vai Vai E aí, seus putos Eu não sei Ela faz os mais fácil, cara E aí, seus putos Ele fala assim, é do Júlio Cosselo E aí, seus putos Não, ele fala gritando E aí, seus putos Caraca, ela só faz gente fácil Caraca, velho Ela não vê muito o youtube Mas eu... Eu vejo Eu sempre vejo os vídeos do... Da Inglis Eu gosto dos vídeos Os vlogs Eu adoro os vlogs dele Eu vejo do Pedro E só Tá, deixa eu pensar em algum aqui agora É... Tem que ser Deixa eu ver Deixa eu ver Caraca, é complicado, velho Porque tipo... Você dá um branco na sua cabeça Mas eu vou pensar em alguém Pensa em alguém Hum... Fácil Hum? Algum fácil Fácil? Cara, porque você esquece A intro dos youtubers Tá ligado? Mas eu vou fazer... Hum... É... Como que é? Fá... 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 Galera... Como que é? Itala... Como que é? Italaquim... Não conheço Não, nunca conheço Não, nunca conheço Ah, não vai ser Você quer um que veio aqui em Londrina? Vai, um que veio... Um que veio no ano novo Então vai Fá... Ele veio aqui Veio Muca Acertou Acertou Miserável Vai Eu pensei em todo Fala galera Fala galera Fala galera Não, sabe o que é o problema agora? Hum... Que que é isso que eu notei aqui que eu esqueci? Vai, só fala Só fala Eu não sei se tá certo Hum... Ele fala E aí meus loucões louconas do Brasil É porque tem mais dois aqui que eu notei Se eu fazer isso vai ser muito fácil meu irmão É o Cristian Figueiredo Eu fico louco Caraca É ele é muito engraçado Ela faz pro... E aí meus loucões louconas do Brasil Quem que é? Tá Deixa eu pensar em algum agora Pensa... Faz, faz, faz Não faço? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Caraca É complicado mano Tipo... Um que veio aqui em casa Mas mano, tá acabando já se quiser É então... Se você falar um eu falo outro Acabou? Você me deu dica idiota Vamos Hum... Deixa eu pensar em alguém Caraca, é complicado Mas vamos lá Burra só Ele veio em casa? Não Ah tá Mas sabe quem que é? Sei É tipo, já te mostrei o vídeo dele Tá, dá de que dá onde ele morre então Portugal Ah... Boa pessoal! Eu não sei quem é mas eu tô com... É... Sabe quando você sabe e não sabe logo? Tum... 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 Não! Toma dico? É o namorado do primeiro... Na primeira Eu sei... É o namorado da primeira pessoa que acertou Não... Só trabalho com nome Só trabalho... Só trabalho com nome Mas começa com o K Caso Caso Casa Caso Caso Vou dar uma letra ali antes do O Antes do O Você falou caso Caso Casio 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 É o caso Vai Vai Você vai acertar Vai Não tem nem graça Essa letra Fala, moleques e bonecas Fala alto Fala, moleques e bonecas Quem será, né? Nossa, quem será que é? Não, quem será? Certo? Ai, meu Deus do céu, eu preciso responder Certeza Eu preciso responder? Com certeza É o Pedro Rezende Ah, vou Ah, vou Tá Eu to ganhando de um ponto ainda dela Deixa eu pensar em alguém Pensa em um youtuber Pensa, pensa É Oi Como vai você? Pera Oi É menina? Não Oi, como vai você? Tem a mesma tradução Mano, ele é um dos primeiros youtubers Junto com o Felipe Neto e o Calamora Adoro Ele é vesgo TENEM SQUERA Gente, eu adoro role vim que ele faz É muito engraçado Lai Eu faço, eu não quero fazer isso Tu faz? Eu vou escrever errado Fala Oi, tudo bem com vocês? Então ta boa Onde que é isso? É tudo isso! Oi, tudo bom com vocês, tudo bom com vocês? Já, então tá bom! Mano, eu gravo isso todo dia, pô, você é racista, pelo amor de Deus! Ai, não, eu não quis acertar, eu não sei mais! Tá, então, é o último agora, se ela acertar, ela emp... não! Empata! Ela emp... vou fazer um difícil, só pra ela perder, né? Dá pra... É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Fala, galera, aqui é o... Ele tem ursos Que dica bosta, velho? Ursos Eu não sei o que é isso Você diz isso? É o Ted Fala, galera, aqui é o Ted Gosta Então eu ganhei E agora, vamos para o castigo Bom, galera, minha irmã vai sair agora e não tem como fazer um desafio Então, deixa aí nos comentários alguns desafios pra fazer Porque ela vai ter que pagar esse desafio, eu não vou esquecer Então, ó Vamos fazer assim, ó Se chegar a 20 mil, você faz um desafio super foda Depende Likes Pode ser Ó, um desafio super foda é tipo... Ovo Ovo, wasabi Da canela A gente faz isso até da canela A canela é de boa Não, não Eu morro de novo de uma canela Deixa embaixo os desafios pesados pra ela fazer Que se chegar a 20 mil likes a gente vai fazer então, beleza? Então, deixa aquele like que eu vou ver aqui embaixo Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu Snapchat Aqui embaixo também, aqui na cara dela, tem o Instagram dela Ela tá quase que... Não Vamos correr O que é isso? Vamos chegar a 15 mil lá no Instagram Ela liberou o Snapchat Ela liberou o Snapchat também, como que é? Ativou Não mandem nudes Não mesmo Então, seguem ela nos dois lá no Snapchat e no Instagram E é nóis, galera Então, deixem tags aí embaixo também E é nóis Um beijo Abraço E tchau